A hora é boa para apostar Aposta no futebol, tênis, basquete ou voleibol Toda a emoção para ver quem é que arrasa Abre-lhes a aplicação no trabalho ou na estação Em placar.pt Toda a hora é boa para apostar nas melhores seleções do mundo Com o novo placar.pt Toda a emoção do futebol em placar.pt Aqui jogas em casa